Chauri 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 Você é tão linda e eu te amo Tudo que eu faço é pensando em você Deixe de acordo a tarde só pra eu poder te ver Baby vem aqui que eu faço acontecer Garota perfeita me deixa sem ar Tudo que eu quero é poder te amar Vai ser um pesadelo se eu não puder te encontrar Eu vou fazer de tudo só pra eu poder te achar Chauri Você é tão linda me deixou enfeitiçada Seu jeito maluco me deixou apaixonado Chauri Você é tão perfeita e eu te amo de fato Faço type drop mas cê é ela do meu lado Garota então vem aqui e deixa eu te amar Só preciso de uma noite pra me apaixonar Seus olhos brilham tipo estrela baby eu não tô brincando Sentimentos tão malucos não estarão nos quadros Então garota por favor segura na minha mão Eu te levo pra praça e me pôr no mar te ocupar Baby seus olhos brilham muito me lembra constelação Não aguento mais esperar me fala se quer sim ou não Tchau 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 Tchau